Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify, link na descrição Tão egoísta, percebi que nasci abençoado Um poder que só utilizo quando acho necessário Durante cinco segundos eu posso tomar seu corpo E eu tirei vantagem disso pra ficar acima dos outros Colei em provas, melhor nota eu adquiri Ficar com a linda garota também consegui Desmascarado, não sou o único a lhe descobrir Eu vou ajudar a todos, isso é pra me redimir Fare por cada um deles, o mesmo que a Naô fez por mim Descobri tarde que minha irmã também tem o poder Só que diferente de mim ela não tem controle Ameaçada liberou tudo sem entender E um acidente foi o início de todas as dores Eu acordei no hospital Descobri que minha irmã veio a falecer Então o que eu devo fazer? Me diga como esquecer Essa dor que no meu peito me destrói por dentro Eu fui feito de refém pelo meu próprio sentimento E que se foda, eu já não quero mais nada Pois não existe mais nada dentro do meu coração Não tem como consertar um passado cheio de falhas As minhas feridas se curam Descobri da minha casa Só me deixei sozinho Já não ligou Já não ligou pra nada Minha irmã era normal Ela conseguiu fazer o prato Que eu não consegui E como pode? O gosto está exatamente igual Está horrível Então o que eu devo fazer? Então o que eu devo fazer? Me diga como esquecer Essa dor que no meu peito me destrói por dentro Eu fui feito de refém pelo meu próprio sentimento E que se foda, eu já não quero mais nada Pois não existe mais nada dentro do meu coração Não tem como consertar um passado cheio de falhas As minhas feridas se curam, mas as cicatrizes não Lembranças então retornam, eu lembro do meu passado Que eu também tenho um irmão e meu verdadeiro poder Eu posso roubar o poder de cada um dos afetados E absorvendo do meu irmão eu consigo retroceder E eu voltei no tempo, salve minha irmã Mas pra salvar o fumo H que eu não consegui Tantos de nós morrendo e pelo amanhã Eu vou roubar o poder de todo e mantê-los em mim E eu fiz uma promessa que eu não vou esquecer Esse bloco me lembra voltar por você Absorvi tantos poderes que já nem me lembro De quem eu era, de quem sou ou do que estou fazendo Com minha mente se perdendo, no fim me pergunto Com tanta força por que não me tornar o Deus do mundo Mas que bloquinho é esse? Isso é tão irritante Por que carrego essa merda? Onde quer que eu vá? Por que não jogo fora? Por que é tão importante? Eu sinto que tem um lugar que eu preciso voltar Mas... Eu não consigo me lembrar Yo! Honeyrap! Mais uma vez! Tamo junto! Cantando beat! Vamo então! A nossa meta só acaba no milhão No fim de tudo eu consegui reverter Consegui absorver do mundo todo o seu poder Com lembranças do passado eu não errarei de novo Ação e o Otosaka O ceifador caolho O ceifador caolho Eu fui feito de refém pelo meu próprio sentimento E que se foda eu já não quero mais nada Pois não existe mais nada dentro do meu coração Então... Obrigado.